Não tá gravando, bom dia, bom dia, salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada Bom dia a todos, bom dia, muito obrigado pela atenção, pelo carinho Pelas mensagens positivas, ontem quase tive um treco Era umas dez e pouco da manhã Da manhã, desculpa aí da noite E aí tá com o meu telefone, é um 19 Com um número estranho, né, um número fixo com um número combinadinho, tipo assim, 3 mil Falei, ué, cobrança uma hora dessa? Esse cara do marketing, né? É, nada, boa noite, aqui é do Centro Médico de Campinas Eu falei, pronto, tá aqui o baio Você é parente da Iana, foi seu esposo dela, aconteceu alguma coisa? Não É que ela tá pedindo algumas coisinhas Que o doutor liberou, que é a cinta dela Materiais de higiene pessoal E a cinta Que ela usou uma cinta, né? Vai, vai, vai Não consegui falar com ela, né? Porque Era um telefone fixo Acho que não dava pra chegar até ela Mas, meu Deus do céu Foi terrível, mano Quase que eu tive um treco Sinceramente Sinceramente Hoje vão as duas irmãs dela na visita Amanhã Amanhã vão as minhas duas irmãs E é isso aí É a vida que segue Ótimo sábado pra todos Obrigado, Deus Obrigado Obrigado por me colocar nessa situação de Cuidador, mano Tá aqui o Pelizes E é isso Fé em Deus Fé em Deus Teremos um Natal espetacular esse ano Dá pra ver o farol, cacete Se tá fechado Se não tá Ele não está funcionando Brothers Desculpa a tosse Desculpa a tosse Se já tomou, mano Braba 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 Posado Yes Boa 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 Ótimo Boa 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 E aí, track! E aí, tá nóis! Sem trânsito é uma beleza, hein? Chega rapidinho. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, aí, vamos bater na tecla do exame preventivo. Não custa nada, você não tem que temer. Nada, nada. Olha lá o dono da rua. E aí, tá nóis! Dono da rua! É braba, mano! É braba! É braba! É braba! É braba! E aí, tá porra de moturraba! Olha o Pinheirinho, cara, derrubou ali. É isso aí, pessoal! Vamos usar para mais um dia de alegria! É, quem ser de madruga, Deus ajuda, pessoal! Bom, 15 para 7! Vamos buscar um tubinho. Que entrou um XJ Carbono E ó Eita barulho da porra Mano do céu É pessoal É isso aí Muito obrigado a todos De coração E vamos embora Normalmente desligado Tudo certo Olha isso aí E aí Estão preparados aí Para o novo governo O cara que vocês elegeram aí Já está pipocando Para todo lado Até o Sérgio Cabral Os caras estão soltando O maior ladrão Que teve no Rio de Janeiro O cara está uns 4 anos Preso já acho Vai soltar o cara Vai Lógico Faz parte da quadrilha É Solta o cara Mano Tadinho Só fez bem Para o Rio de Janeiro Né É uma É uma Paiassada Mas Falar para vocês Uma coisa É É só por Deus Mesmo Viu mano Só por Deus Dá um salve aí No Sargento Cavalcante Salve Salve Meu brother Eles postaram um vídeo Meu lá na Na página do Do Sargento Eu mandei uma mensagem E tal Porra Caiu bom Que satisfação Puta Coisa cair da cadeira Fui Caralho Sargento é meu fã É isso aí pessoal Ótimo sábado Até o próximo vídeo